A Subcomissão Especial da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados realizou um seminário na sede da Firjan, no centro do Rio, para discutir as propostas que tramitam no Congresso sobre o tema. São pelo menos cinco propostas de emenda à Constituição que estão sendo analisadas na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Em comum, a simplificação do sistema tributário brasileiro e a criação de uma taxa unificada, que está sendo chamada de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e que deve incidir sobre bens e serviços. A ideia é reduzir os impostos sobre consumo e aumentar a taxação sobre renda e patrimônio. Para o vice-presidente da Firjan, a complexidade do sistema tributário prejudica o crescimento econômico do país. Marcelo Caioca acredita que a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional vai impulsionar a geração de emprego e renda no Brasil. O custo que as empresas têm hoje para você estar com o seu lado tributário em dia é muito grande. Você tem uma série de pessoas contratadas, são horas e horas gastas ao longo do ano para você ter a sua escrita em dia funcionando bonitinho. Então, é importante a reforma tributária, que pelo menos simplifique todo esse arcabouço que nós temos, essa parafernália tributária que nós temos. O governo federal ainda não enviou mensagem ao Congresso sobre a reforma tributária, mas já foi criado um grupo de trabalho para discutir a PEC 45, considerada pelos parlamentares, a que mais tem chance de ser levada à pauta de votação pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Já a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara criou a Subcomissão Especial da Reforma Tributária, presidida pelo deputado Chiquinho Brasão, do Rio de Janeiro. O grupo pretende realizar seminários em todos os estados brasileiros para ouvir especialistas e discutir o tema. O parlamentar acredita que a reforma deve ser votada no segundo semestre deste ano em Brasília. Nós precisamos realmente de acertar, nós precisamos votar na Câmara Federal em consenso com os demais colegas, mas sempre debatendo. Por isso criamos a Subcomissão da Reforma Tributária, para que pudesse trazer também para o Rio de Janeiro esse debate, como foi um debate aqui na Fiejan, e vamos, sim, vamos lutar para levar cada vez mais ao conhecimento e ao debate tão necessário para que a gente possa ter uma reforma tributária mais justa, gerando empregos, gerando impostos e dando aquele mais pobre, aquele que principalmente, que mais precisa, condições de consumo. Legenda Adriana Zanotto